Oi fofoqueiros, é babado. No caminho da viagem, rolou uma treta entre o Té, a Sapa e a Camilinha. O Té disse pro Ítalo que a Sapa estava expulsando ele do carro e foi contar tudo para o Ítalo. Vocês sabem que o Té não leva desaforo pra casa e bate boca mesmo. E a Camilinha disse que ele começou a cantar a música da Frozen bem alto pra atrapalhar a Sapa. E ela não gostou muito não, viu? Curioso pra ver? Confira o vídeo e assista até o final. E deixe seu lindo comentário e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal. Choque, dito fofoque. Está começando mais um vídeo. Regra do carro, quem derrama vai pro outro. As duas vão pro outro e vamos fazer uma votação para os três e dois. Melada o carro inteiro. Gente, não dá não. E a gente combina. É balançada. Não, então bota uma quantidade que não balança. Aí os carros todos lavados. Bora as duas. Chega. Seja bem-vindo com o banco. Eu juro. Olha o que fizeram com o banco. Desce. Desce, Renata. Não. Bora, Renata. Bora, Renata. Bora, Daninha e Renata. Bora, 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 bora. Eu tenho que descer com a descer, né? Bora, Renata. Não. Bora, filha. Vai ter votação. Cadê os três, hein? Eu estou aqui. Cadê o outro? Está no outro carro. Ela acha que ele vem atrás do rádio, assim. Vem pra cá que vai ter votação. É o quê? Ei, tem uma blusa alguma coisa. Quem vai dormir? Não, ela dormindo. Ela armelar o carro inteiro. De quê? É, foi uma reina. Foi não? Não, olha lá. Vai, Dani, vou cá. Não, olha lá. Você foi no meio. Eu vou lá no carro com vocês. Vamos, 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 vamos. Vai, vai lá. Melar o carro inteiro. Vai, amiga. Dei conta aí. Pode derramar. Derrame. Estou incomodando demais. Está no outro carro. Eu estou amando. O que foi que ele fez no outro carro? O que ele está faltando grato? O que aconteceu, hein? Ela estava falando as coisas com o Té e Teta Rádio, que eles estavam rebatendo. Ela, eu e o Té, elas estão trabalhando. Aí, Té falou no meu ouvido. Hoje dá pra trabalhar com o som alto. Porque se ela está com o som alto, ela também não deve trabalhar, né? Então, ela tem que baixar o som dela e trabalhar calada. Aí, eu também não continuo calada. Eu continuei cantando. Sabe pra que ele vai bater? Ele foi cantar fronso, hein? Ficou bem altão. Como o outro carro não chegou... Aí, vai a gente, né? É. Aí, quando o outro carro chegar, aí faz a votação. Não, eu acho que nem... Apesar que Té também está só... Aí, só que eu... É, então, quando o outro carro chegar, a bota. Chegou? E eu amei. Eu amei fazer isso na vida delas. Eu amei. Eu amei. Então, como é que ela jogou na nossa cara? Só porque ela faz o penteado da gente, não sei o quê. A nossa mãe agora é o contrário do cabelereiro, não é? É, pode ser. Já que a mamãe, então, já me deu uma carta branca, ela falando aí, eu... Olha o quê, menina? Não, 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 viu? A ela. Ixi, a poxa está curtindo o vaso de barulho, aí eu vou continuar. Então, já me deu uma carta branca, que se eu... Se eu não quiser fazer mais nada, eu não faço. É verdade. Ai, tudo. Eu tenho mais a ganhar do que perder com vocês. Aí, eu olhei assim, ali... Olha lá, lá vem. Ah, tá jogando na nossa cara, que não tá fazendo o penteado. Não, agora a mamãe vai contratar, agora o cabelo errei. Ei, Daniela, vem mais aqui não, viu? Deu um golinho. Tô acabando com a sua raça aqui, eu tô só... Agora, quando eu aprendi dela... Contra o bem, não há mal que vença. Conta. Tudo que vocês falaram, eu disse pra ela, que tem carta branca pra fazer, só se ela quiser. Sim, amor, só se ela quiser, mas tô nem aí, ó. Meu ombro sobe e desce. Conta agora o que você ia falar pra ela. Conta, não ia acabar com a minha vida. Eu disse que ia dizer alguma coisa? Disse, você é uma madura. Não, 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 não. Não, 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 não. Nenhum momento eu falo que eu falo que eu falo. Ei, não chegou agora, viu? Assunto aqui na minha cabeça. Ó, ó, ó. Cuspi já. Tem nem chiclete também na minha cabeça. Não foi comer chiclete. Grudado no carpete, carpete não sai não. Foi Renata, isso aqui. Deixa eu pegar ela. Por isso que eu... Ó, todo mundo proibir de novo chiclete, viu? Até aprender assim, vai lá pro carro, você vai. Você joga ali, ó. Fica ali. Você simplesmente jogou chiclete, uma das duas, jogou chiclete no chão. Tá pregado no carpete. Ah, já sei quem foi. Eu juro, por Deus, então. Ó, o conférito que eu tô, esse não é chiclete não. Eu juro por Deus. Por Deus, assim que eu cheguei no carro, eu vi que tinha chiclete colado um litro. De uísque. Aí eu ainda olhei assim, achei que não era. Olhou e não tirou. Eu não sabia, eu não sabia se era, não. Eu não conhecia. Eu acabei isso. Eu olhei, achei que não era. Vem aí, eu falei, pô. Não. Por conta da desordem, agora, vocês estão fora das votações durante um mês. Tá dentro do carro lá, viu comigo. Um mês fora, as duas. Como é que entra no carro? Não é porque tem as coisas que tem que fazer desse jeito, não, minha gente. Um mês sem participar de votação do carro que eu for. Eu aprendi a chupar a chiclete e jogar no lixo. Isso não foi não, é não, é chiclete não. Quem tá bebendo uísque? Uh, isso foi não, é chiclete não. Não tem na chiclete do carro. O que é na chiclete, mulher? Eu vou jogar mais pra na chiclete. Ninguém não põe ela aí, ó. Eu gosto da chiclete do quê? Não, entendeu, né? Uau, não. Tchau. Não, 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 não. Por favor, essa é eu. As duas. Vai, 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 vai. Tem que dar valor às coisas, né? Ah, foi tão difícil ter as coisas. Aí veio a... Não. Ficou chato com isso. Parei numa rua sem saída e olha o tubo carregado. Olha isso aqui. A gente parou numa rua, tava sem saída. Mais e mais, gente, espera. Que loucura foi essa? E aí? Menino, que tantante. Isso, a gente parou numa rua que não tinha saída. E aí, meu filho, tudo bom? Paramos numa rua sem saída. Tudo bom, meu filho? Tudo bom? Paramos numa rua sem saída e os carregados acharam tudo. E aí? A gente vai aqui.